Música Mandacaru, Zé Domingos e Aldeia Domingos Música No lindo romance de dinheiro, guardando segredo, gostei de alguém Música E o mandacaru muito antigo, por ser meu amigo, guardava também Música O mandacaru me amparava, e ainda guardava cartinha de amor Música E tudo quando acontecia, só ele podia ser o sabedor Música Meu pé de montacaru E tanto guardou meu segredo E quem me amava com medo Não era fiel como tu Música De noite nas árvores das frutas, eu tirava frutas pra meu bem comer Música Os beijos do meu grande amor Continha o sabor de mel de urso Música De flores ali tinha um cacho Pra cheirar debaixo do mandacaru Música Meu pé de mandacaru Música Que tanto guardou meu segredo Música E quem me amava com medo Música Não era fiel como tu Música Música No mandacaru eu botava uma carta e achava outra no lugar Música A letra da carta dizia que ela queria comigo falar Música Eu ainda dizia baixinho quem me faz carinho não desprezarei Música Depois encontrei embaraços nos beijos e braços Música Ninguém tanto amei Música Meu pé de mandacaru Música Que tanto guardou meu segredo Música E quem me amava com medo Música Não era fiel como tu Música Música Depois eu notei que viu bem Já tem outro alguém se esquecer Música 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 Pra esse divertimento você que foi convidado Música 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 Pessoa de simpatia que o nome é bastião Música 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 E do seu supermercado A Helio é afamado Que também está presente De pouco a pouco No nome rolente sou consciente Porque agradeço a turma Que se encontra aqui presente Lauzinho já disse a gente E eu falo essa brincadeira Que quem vai correr ao lado De Manuel Oliveira É Zé Lauro no jumento Mas não vai fazer esteira Bota a pessoa ao toneira A Helio também está Tanta pessoa presente Que veio para brincar Olhando o gado na pista Te vestir e namorar Se eu vim pra trabalhar Nesse pilão a cidade No último dia de festa Tem amor e novidade Vou me despedir cantando Pra não chorar de saudade Tendê Rocha tem vontade Que esse aí é afamado Também o Marcos Aurelio Abre de resultado Tendê Rocha não é rico Mas tem um supermercado Joãozinho eu fui informado Que você é infiel Vai correr em uma égua Está escrito no papel E a égua é a derrota De Joãozinho de Gabriel Outra pessoa fiel Que o nome é Lídia Maria Se eu não tô enganado Nessa minha cantoria Mulher que passo e respeito E de linda fisionomia Eu trouxe a hora Vi o nome no papel Pra fazer verso na hora Eu não conheço ninguém O papel já foi embora Eu Das cachaças que bebeu Eu Já vi um amigo meu Que esse aí é sanfoneiro Ontem a noite já tocou Aqui pra o sertão inteiro Mas hoje de seis às seis Aqui tem é violeiro Tive uma informação Que o rapaz gosta de sol Dono do clube central Onde o movimento é bom Gosta de música e bebida E o nome dele é birom Eu quero oferecer ao nosso amigo Zé Cará E também ao nosso amigo Luciano Que estão juntos Bebendo cerveja, né? E olhando o Maravaquejão É isso aí Tô um pouco rouco Mas eu vou daqui Então é a dúvida dos roucos É isso aí Eu tô um pouco rouco Mas eu vou daqui Um alugado É nosso amigo Nauzinho E nosso amigo Ciszenato E oi, ô 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 Vai um abraço pra Zalauro, a potência de Pilão Quanta comemoração, quanto cavalo veloz O gado que é educado, que atende a nossa voz Este gado eu acompanho, por ser o melhor rebanho Que Jesus deixou pra nós Eu sei que a vida constrói, tempo bom não volta mais Esse é José Domingo, amigo que tem cartaz Eu vou mostrar os mimos dos versos pequenininhos Brincando em festas de galo Tem muito amigo sentado e muita mulher bebendo Uma pensando no amor e a outra o amor querendo E essa minha inspiração penetra no coração de quem ama está sofrer Láuzinha quem tá dizendo, Zalauro eu tenho alegria 93 se acabou, sim, mas ainda tem garantia Chegamos 94 e nós mostramos o retrato nos dramas da poesia Se estivesse sadia a garganta de meu pai Um dia fez mais mamãe, igualava o Paraguai Eu faria mais sucesso e o importante é o verso que dentro de mim já sai Um dia nunca enrola, pois eu chego de saúde Vê se o que você não aprende, o que você não aprende Se eu não estou a ver, é que eu não me viro da bancada E o nome dele é o que eu não me viro É barriga, é barriga É barriga É barriga É barriga É barriga Eu só sei o quanto pude nessa apresentação Você chegou, eu cheguei pra fazer a animação Pra ver o povo passar e o gado cair no chão O que acontece é a carteira? 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 Louzinho quer educar da pessoa Homem considerado Continuando o trabalho que ele viu passado Esse aí é o progresso que tem em pilão arcado Agora eu fui informado Do prefeito antecessor Que meu amigo Marcelo comanda todo O gordo não descontrola É melhor que você veja Não esqueça da gordura e nem da nossa perreja Mas seu trabalho é aqui Só desplaçando cerveja José Clé deu cinco dólares Que é a cidade e a coxa Porém se tiver mulher na localidade a rocha É amigo de verdade e é cuidado de rocha Graças a Deus meu rapente Já tá saindo perfeito Você no mesmo caminho eu irei do mesmo jeito Agradando aos eleitores vereadores perfeito Nós temos aqui o anúncio de um bingo Olha aí A sorte, etc, a gente tem que arrastar É hoje O bingo de um gravador Gravador Deck duplo Tem dois decks Hoje no clube Por apenas Minhas cruzeiras A cartela Eu da minha parte Quero agradecer A nossa parte A Aéreo A Aéreo Também a Lídia Maria comercial E a todas as pessoas Que estão presentes Nesta grande evento Nesta grande festa De praquejada Aqui No parque Manoel Portilho Todos sejam felizes E sejam bem-vindos A cidade De Calafari Pois é a gente que a festa faz acompanhar O grande abertor De Magoelha Portilho Portilho Da gente Que foi a taquara Guai Da praqueira O baqueiro E a baqueira Oi 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 O que é que é que é Grava e reproduz Grava e copia E o preço da carteira É a pena Seja os clientes E os enviais E quem sabe Procurem Que cara que recada o dinheiro Rafa na hora de divisão Um negócio sério Se manda Ele é a gata Aí do lado Vamos dividir Meia vez Esse dinheiro A gente vai ter que dividir E a vida Guardar Você é meu amigo Você é meu amigo Guardava também O mal da carulha parava E ainda guardava cartão de amor O que é que vocês querem pippoqueira? O que é que vocês querem pipoqueira? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Pega a mulher dos outros, rapaz. Vai sair na televisão, viu? Tá agarrando a mulher dos outros. Tá gravando, né? Tá gravando, viu? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. As meninas que mais comem pipoca. Eu ainda venci a baixinho, mas carinho não desprezarei. Depois encontrei em palácios Com os três visitados e me percorrei. Ó, o vagabundo é aquele que tá com o olho cego ali, ó. Tira a mão, viado. Fala, colega. Eu mando as minhas que põe no pipoca. Quando a mulher começou a chegar, a gente tá me mudando assim. Me deu um pouquinho de pipoca, me deu de ser guloso, rapaz. Ave Maria. Meu namorador, e tudo bem da música. Cuidado com o garanhão aí, ó. Ei, sol. Ei, sol. Aí vem o trabalho de... baixinha. Representando... Supermercado Pequeno. E Loja Águia do Sul. Em São Raimundo. Vem com a sua filhada lá embaixo. É que representação, né? É que tá aqui pra fazer. Não sai um trem. Não sai nada. Nem água não sai. Oi. Esse é um vaqueiro. Traz a família toda. Mulher e filho, todo mundo junto aí, ó. Traz de um boi, pra que você vai correndo atrás. A vida do nosso amigo. Ei, Daniela. 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 Aí vem o trabalho da metalústica de Valdo e Luís Amorim. De Valdo e Luís Amorim. Valdo e o Valdo. E vai... E vai... Pronto, Daniela, pronto. Tá executando aí um pouco de três anos. De Luís Amorim. Veja só o que é. Um, 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 um. Um, um, um. Ei, ei, solta. Ei, ei, solta. Valeu, boi. Ei, solta. Ei, solta. Esse bairro. Ei, solta. E vai... Linda morena no cabelo. Manda a doido, Valdo. Achei muito importante quando o Flutinho encontrar... Cristina! Cris aqui, rápido! Não, 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 não. Foi acontecer de nada. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não... Não, 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 não. Olha okei... États- Illetri e transές! de geração te евredira da metade Pra que negar, negar porque, se eu não sabia que ela era você Pra que negar, negar porque, se eu não sabia se ela era você Uma menina amarela, mais outras conversando, com amor de si Eu não imaginava, que eu nem pensava, que amor fazia paz E a garota é quem olhava, que eu não sabia se ela era você E as gatas do roteiro . . . . Cadê a laranja posts? Cadê a laranja? . . . . . . Ela que come a eu, mas ela é mais derramou. Seu rosto é queira. Minha flor! Chama a minha padezinha, meu Deus, que morce na unidade. Homem-zinha! Eu fui me regra, ela me coxa, que me dá nostalgeria. E me dizem que se fosse fosse... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Obrigado a essas pessoas que vieram para vigiar a nossa festa. Os vaqueiros, as pessoas que vieram para dar suas presenças. Está nesse instante que nós estamos enganados. E que, na realidade, este grande país merece essa união. A união e a contraternização. Não tenho a menor dúvida que a nossa região está descontando. Descontando nas pessoas o seu crescimento, o seu trabalho, o seu desenvolvimento. Parabéns, Zé Neto. Você nos engrandeceu. Julgo que vê. Tem dinheiro que ficar, eu tenho minha personalidade. E isso ninguém tira de mim. Foi um dom que meu pai me deu, foi Deus que me deu. Não estou aqui para adorar ao bem, porque vem. Zé Lauro tem um vaqueiro, eu vou pensar que eu vou dar boi para ele, não. Se ele fizer bonito ou doce, não fizer zero. Isso fica para ele, para qualquer um. Eu não estou aqui, não é a pessoa, achar que vem me oferecer uma cerveja. Vem me dar um guaraná e pensar nisso, não. Parem na boa fé, quem vê a gente, eu fico muito grato dessas pessoas que me servem. Não como vem dar pensando que vai ganhar a minha consciência. Eu tenho certeza que os que me dão não vão pensar nesse tipo, que sabem que minha personalidade é desse jeito. Às vezes a gente tira um boi de uma pessoa, talvez depois a gente vê, tem que ter uma compra localizando, e a gente vê que eu, o que é que vai fazer. Já deu zero, zero, acabou, você não tem o que fazer mais não. Aí estamos esperando a presença, se tiver por aqui, de Antônio Profiro, esse grande político aqui de Pino Marcado. Também a presença, se tiver por aí, de Joãozinho, e demais autoridades presentes. Essa homenagem, iniciando, iniciando a nossa festa, para uma pessoa que vem nos prestigiar, uma autoridade da nossa co-irmã Remanso, o nosso amigo, Manuel Oliveira. Uma palavra, vereador Remanso, Gabriel Oliveira. Sim. Zé Lauro, o ex-prefeito, muito meu amigo, mais autoridades, presidente da Câmara, colegas vereadores, a nossa terra, meu amigo Zé Lauro. Eu queria chamar aqui, todos os vaqueiros presentes, para homenagear, esses dois grandes, políticos aqui, de Pino Marcado. Eu queria a presença, aqui de todos os vaqueiros, que tiver aqui, vaqueiro sorrimindo do... Aqui tem um, vai, vai, vai. Vaqueiro de... Montado. De Remanso, pode vir montado de perto, é prestigiado. Vem montado de firme, os cavalos do... Viu? Pode vir montado, vem, vai aquele doutor Valde, vai até o Cargado, vai até o Cargado. Aí vem, aí vem o Nilson. Seu Edson. Mas tá certo. Seu Edson. Vem seu Edson. Zé Neto, manda o repeteiro do Sáquio. E a gente, quando o Sáquio chega aqui, aqui tem o Sáquio, também gosta. Vai para aqui seu recado. Dá a mão do Nilson. Dá a mão, dá a mão. Vem a mão, Vem a mão, E depois tem entrega aqui, o Travessas, que viram até também, esse vaqueiro aí, Júlio César, todos os vaqueiros aqui presentes, me chegando ali, por favor, e Dacinho Neto. Esses dois trofés, é a homenagem, a Lauzinho e Zé Lauro. Aí esses vaqueiros. Puta, Puta, você já acha a puta aqui, joga a terra na cara, né? Então vamos passar aqui, o microfone, para esses repetistas aqui, da minha cara aqui, a essa turma maravilhosa, desses vaqueiros, que vem prestigiar. Ali está o Tom e Mateus, aí o Tom e o prefeito, São Lourenço, vai lá o vice-prefeito, chegando mais cavaleiros, ó Berlão, ó Berlão, vai, parabéns, agora não vou passar, fica lá, um pouquinho aí, ó, o Tom e o Tom e o Tom e o Tom, o safado, porque os ministérios, ele vai ter jogado a polêmica, e aí Betinho, dá um sorriso, e eu agradeço a presença de todos aqui, o Tom e o Tom e o Tom, Betinho, dá um sorriso no Betinho, valeu! Dá um sorriso no Betinho, é Betinho, sorriso, dá um sorriso. É isso aí, meu irmão. É prazer toda vez, eu lhe apresento a você, dessa festa baiana, oi. Quem teu abraço dizem lá, eu me vi de trazer. É um troféu pra mim, eles vão me adercer. As palmas das vaqueiras, pra aumentar nossa fama, quero ouvir de vocês, oi. Zé Lauro merece tudo, Lauzinho merece também. Um parque que manda porfino, os vaqueiros que escorrem. São dois em pior atalho. Grande Joãozinho, grande Joãozinho, esse é Lauro. Esse é Lauro. Lauzinho, Lauzinho. Um parque Manel pra ouvir. O lado de casa é domingo, é poeta e cantador. Seu outor em profe é potência, o zaqueiro do interior. Claudinho faz inscrição, o zaqueiro com valor. Que agora a vida é tão sonho, vou passar no microfone, passando é do locutor. Agora nós vamos entregar. Espera aí, aí. O troféu. Essa do fio que o produtor constrói. O pai disse, Antônio, profiro, está ausente de nós. Mas vale mandar profiro, e seu Antônio me constrói. E as saudades sultanta, e sai verso da garganta, e cai na lágrima dos olhos. E por nome, Manoel, profiro, a vida tem alegria. É o futuro da Bahia, que eu me lembro todo dia. Vai parar de ler isso, que é nosso amigo que vem. Tá zelado e palauzinho, que é meus amigos que vem. É o amigo que eu estou em profiro, que está de parabéns. O nome não é o profiro, em barra, lembra, pilão. Faz uma apresentação, pra os raqueiros e tudo bem. Agora vamos entregar o troféu. Essas duas pessoas, esses dois líderes, líder políticos aqui de Quiroar, cara. Agora, irmãozinho, está tudo organizado aí, irmãozinho? Tira a cara, tira a cara. Ok? Não foi, não foi nada. Quando esse litro e o uísque chega... Oi, oi! Aí está essa grande figura, Paraguai. É o último vaqueiro que vem com o litro. Eu duvido que chegue aqui no primeiro. Quem tem o litro e uísque, já vem rolando... O uísque fez que tomou, eu sei que você não bebe. Você não veio fazer treta, não. Aí, Manel. Tudo bom? Tá, velho. Tudo bem, não. Tudo bem, não. O que foi? Boa sorte. Ô, vai tomar as vaqueiras aí, irmão. Eu só vi chegando ali. Como é que... Oxe! Ô, está começando a rabar, irmão. É, tá. Vai. É, ô, chegou. Toma, rapaz. Toma. Agora que vai começando, dá o Zé Nussense. Eu duvido que tá bom. Tá bom, Zé Nussense? Tá vendo? Eu sou assim também, eu não tomo, não. Agora vem pra... Agora vem o saci, rapaz. Eita, pô. Dercílio, você pega o traféu desse entrega. O Pazelaura, o Pazelausinho, que o traféu foi igual. O Manoel Oliveira pegou outro entrega. Aí vem, dá pra saci, dá pra saci. Bora, saci. Bora, saci. Bora, descança. Despeja aí na boca dele. Ei, saci da boca. Aí vem, aí... O vice-prefeito do São Lourenço. Eita, nego feio na frente. Duvido que chega lá. Aí vem. Entrega. Ei, anjo, anjo. Eu tô esperando aqui tomar um risco que eu duvido que tô. Peraí, peraí, peraí. Aí entrega. Peraí, peraí. Peraí um momentinho, deixa os vaqueiros chegarem até ali o fim. Vai dar pra tomar, viu? Duvido. Só se não beber, né? Ali... É porque Dorisar não tá aí. Se Dorisar tivesse... Duvido que esse menino já tivesse ido embora. Não quer nada. Oxe. Felicidade. Hum? O que é isso, galera? A CIDADE NO BRASIL